Você vai querer um site para uma empresa de estética automotiva, que faz serviços de lavagem, polimento? Se a resposta é sim, nesse vídeo eu vou te apresentar um modelo profissional para esse segmento. Esse modelo vai funcionar no computador, no celular, no tablet. O que é melhor? É 100% editável. Põe sua logomarca, suas cores, textos e fotos e você vai ter um site profissional. Perfeito? Me chamo Marcos Bertoletti, trabalho desde 2012 com Criação de Sites e vamos lá que eu vou te apresentar o modelo. Então, esse modelo, ele é já personalizado para esse segmento, né? Tem aqui, ó, telefone, endereço, horário de atendimento, página principal sobre serviços, detalhe do serviço, que é uma página interna falando sobre aquele serviço. Por exemplo, polimento, uma página falando ali de polimento. Temos a página aqui, perdão, também temos a página de equipe, preços, depoimentos, galeria de fotos, perguntas frequentes. Tem o blog e a página de contato e botão de WhatsApp aqui em cima. Perfeito? Então, na página principal, você vai pôr todo o resumo do site, tudo o que você faz, as imagens, os textos. Olha só, 100% editável, você pode alterar cores, né? É um site bem moderno, bem bonito. Você vai ter um site para a sua empresa ou para o seu cliente profissional, tá bom? Então, aqui, tem aqui o passo a passo de como funciona, escolhe o serviço, marca ali o agendamento, faz os serviços e faz o pagamento. Galeria de fotos aqui embaixo, depoimentos, né? Formulário de contato, localização da empresa e o rodapé. Perfeito? Vamos para a página sobre. Então, você vai olhando o modelo e imaginando aqui o seu conteúdo. Você pode deletar blocos, acrescentar blocos. É 100% editável, tá bom? Ah, Marcos, mas eu não sei trabalhar com sites, eu não quero, não tenho tempo. Você pode me contratar, tá? Clica aqui embaixo, fala comigo e eu crio o seu site, a sua estética automotiva ou te passo aqui o vídeo, o passo a passo de como fazer, tá? Então, é bem fácil, é bem simples. Aqui em serviços, você vai listar todos os serviços. Então, deixa eu ver alguns aqui, ó. Lavagem completa, lavagem interna, detalhamento automotivo, polimento, lavagem de vidros, motor, proteção de pintura, cera, tudo que você tem, você vai pôr aqui. Aqui nessa página, tá bom? Não é a página de serviços. Temos aqui um detalhe do serviço. Então, toda página vai ter um detalhe de serviço. Por exemplo, polimento, né? Seria polimento, tudo que é feito no polimento. Aqui tem um formulário, um formulário, não é, um menuzinho dos seus serviços. Então, a pessoa vai ver tudo que é feito naquele serviço. E aqui embaixo tem o rodapé. Então, essa página interna do seu serviço, tá bom? Página de equipe, pra você pôr a equipe, se você tem equipe. Página de preços, você pode pôr aqui os preços do seu serviço também, se você quiser. Depoimentos, é muito bom ter depoimentos no seu site. Você vai pôr aqui, ó, os depoimentos dos clientes que já fizeram serviços com você. Galeria de fotos, né? Pega ali uma foto de um carro mais sujo, depois ele limpo, faz uma montagem que vai ficar bem bonito, bem interessante aqui na página de galeria. Perguntas frequentes. Aqui a gente tem um blog. O blog é importante pra SEO. O que é SEO? Se posicionar no Google, se a pessoa pesquisa polimento na sua cidade, na sua região, aparece o seu site. Isso é SEO. Esse site é compatível também. Você tem que fazer o trabalho de SEO, mas ele já vem compatível com isso, pra facilitar aí o seu trabalho. Perfeito? E por fim, a página de contato, onde tem aqui, né, o endereço, o telefone, o e-mail, horário de entendimento, localização no mapa, formulário de contato. Perfeito? Então, esse modelo, ele vai funcionar também no computador, no celular, no tablet. Deixa eu mostrar pra você. No celular vai ficar assim, todo bonitinho, funcionando, menu lateral, ok? Então, você vai poder também, o usuário vai poder ver a sua empresa aí dentro do celular, no seu site, né, dentro do celular. Aqui no tablet também é a mesma coisa. Vai funcionar perfeitamente no notebook, no computador, qualquer dispositivo, o site vai se ajustar, deixando aí o site de forma completa, de forma profissional, em qualquer dispositivo. Perfeito? Então, se você gostou, opa, saiu do site sem querer, se você gostou desse site, eu tenho um convite pra você. Quer aprender a criar sites e vender sites? Se a resposta é sim, fica comigo. Se você é o dono da empresa e só quer criar o seu site, você pode falar comigo clicando no link de contato do WhatsApp aqui embaixo. Então, vamos lá. Nesse curso de elemento lucrativo, eu vou te ensinar a criar 50 modelos de sites, sites do zero, com modelos prontos, a vender sites, loja virtual, modelo de contrato, atender o cliente, tudo o que você precisa pra criar e vender sites, pra você ganhar dinheiro nesse segmento. Perfeito? Então, esse curso aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Agora, se você quer anunciar no Google, seus serviços, seus produtos, né, eu vou indicar o curso do Rogério Fortes, que é especialista em anúncios no Google. Com esse curso, você vai aprender a pôr sua empresa na primeira posição dos resultados ali do Google. Então, exemplo, nesse vídeo a gente tá falando de estética automotiva. Então, se você faz o curso do Rogério, você aprende a anunciar, a pessoa pesquisa polimento de automóvel, você vai aparecer em primeiro. Lavagem de automóvel, né, serviços automotivos, você vai aparecer em primeiro, porque o Rogério te ensina dentro do curso. E o que é melhor? Você vai ganhar um cupom de desconto de 50%, tá bom? Eu vou deixar o link da página do Rogério aqui embaixo também. Se você tiver alguma dúvida sobre esse curso de anúncios no Google, clica no link, acessa essa página, aí você clica nesse WhatsApp e tira a sua dúvida diretamente com o Rogério. Nesse curso, além de ele te ensinar tudo o que você precisa pra vender no Google, por sua empresa no Google, você vai receber um bônus, que é um curso de anúncios no Facebook e no Instagram, perfeito? E o Rogério também dá um suporte pra você dentro do curso. Então, se você precisa ou quer aprender isso aqui, que é muito importante hoje em dia pra fazer o marketing do seu negócio, clica no link aqui embaixo do vídeo aula e tira a sua dúvida com o Rogério, perfeito? Então é isso, vou ficando por aqui, é um prazer ter você comigo nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, perfeito? Então nós se vemos aí em outros vídeos aqui no canal. Um forte abraço, tchau, tchau, fui!